Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês colocar um fôlei, mano, papo real. Quem não tiver fôlei, assiste sozinho isso aqui, pelo amor de Deus. Não assiste isso aqui perto da sua mãe, tô falando sério, mano, que avisa amigo real. Porque se a mãe de vocês pegar, vocês vendo isso, mano, ela esfrega a cara de vocês assim, ó. Ok, tá de volta, mano, isso mesmo, Deus Breno, tá ligado? Votei e votei mais bonito que o normal, né, rapaz? Hoje eu vim falar com vocês sobre Free Fire, tá ligado? Mas peraí, antes de eu falar do assunto do vídeo, eu vou tomar um golinho de água aqui, porque tem que se hidratar, tá ligado? Ainda bem que o editor colocou esse som aí de go, 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 go. Porque era sobre isso mesmo que eu queria falar com você. Como é que é? Esse dia eu fui jogar Free Fire, né, aí fui jogar Squad, né, porque não tem amigos pra jogar, botei aleatório. Aí, beleza, eu tava lá comendo meu lanche, pá, jogando, e cai com a menina. Beleza, até aí tava tudo normal, eu tinha pedido o iFood lá, pá. Vim jogar aqui rapidinho, porque eu tô esperando o meu lanche chegar no iFood. E daí o iFood começou a chegar lá, começou a fazer uns barulhos estranhos na carro, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Uma entrega do iFood tá aqui, peraí. Já... Mano, o que que tá acontecendo? Tá subindo capa, ele tá te ajudando a subir capa, né? Aí pronto, começou a saga da menina, mas... Se tu não conhece a menina agora, você vai conhecer. Aquela lá que faz go, 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 go. Essa menina é um carro, e se eu chamo ela agora pra jogar no Free Fire, ela vai ficar falando besteira, cês quer ver? Tô aqui no Free Fire já, rapaziada, eu aposto com vocês, uma coxinha, uma coca, que ela vai falar besteira assim que eu chamo ela, cês quer ver? Ó ela aí, ó. Oi, Ellen, bom dia. Acordei agora. Tá uma porra, a voz de Jeff, como é que foi tá noite, fi? Meu primo dormiu aqui comigo, né? Ele falou assim, Ellen, posso botar no teu botinho? Não, acordei agora. Eu tô toda cagada. E eu pisco assim, ó. Tá dolorido. Tá muito doido, tá maluca, fi? Sai. Então, como eu sei que cês adoram ver os outros gemendo, seu safado, que eu sei que cês gostam. Eu vim trazer o compilado de melhores momentos com a menina do entregador da iFood. Mas antes, ó, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário legal aí, compartilhar com o seu dano. Mas não compartilha com a tua mãe, porque senão ela vai ter puxado. Fui jogar uma partida de Free Fire e cai com essa menina fazendo besteira na cala. Oi, gente. E aí? Vim jogar aqui rapidinho, que eu tô esperando o meu lanche chegar na iFood. Beleza, mas eu até acho que tem cara aí, viu? Aí, eu vou parar rapidinho. Oi! Pedi o que é no iFood. Ih, chegou. Pera aí, gente. Ai, deixa eu pegar no hambúrguer. Ah, porque eu pedi o hambúrguer. Eu tô comendo a sanduíche natural, que eu sou fit, né? Já, porra. Deixa eu botar com a senha. Calma. Que? Rapaz, tá certo isso? Ai. Obrigada. Aperta. Tá sozinha? Calma. Tem gente na cal. Tá com a cal ligada, mulher. Calma, puxa pro lado. A cal tá ligada, viu? Gente, pera aí. A entrega do iFood tá aqui. Pera aí. Joga. E eu que fui jogar FF com essa menina, e eu não sabia se ela estava jogando ou dando na cal. Ai, cara, tá aqui. Rapaziada, esse dia eu fui jogar uma partida com os aleatórios, e eu caí com essa menina, que ela estava fazendo umas coisas meio estranhas na cal. E aí, eles pediram muito pra mim jogar com ela de novo, então eu mandei mensagem pra ela, e a gente tá aqui pra jogar outra partida. Mal que a camisa na cal, ela já caiu no lugar errado, e causou malvoroço na partida. Eu não vou nem falar, deixa vocês verem. O que é que sai daqui agora, gente? Ai, meu Deus. Que porra é essa? Ai, será que consigo cair ali? Não estreca ali? Será? Será? Será possível, meu Deus? Vou te dar o kit, minha. Pega aqui. Ai, deixa eu pegar essa arma aqui pra fara algo. Para fala. Depois disso, a gente foi caçar o povo no mapa. A CIP tava fechando, e do nada apareciam uns caras na escola. Mas nós apropelou e levou todo mundo. Caralho, menino. A chota apertada, calma. Nessa hora, eu já tava no final, só tava com uma kill, então eu deixei a última pra ela, porque ela tava sem nenhuma. Ai, menino. Ai, matei. Ai, matei. Não aguento não, vem na bola. Não tinha bala nenhuma. E o menino só botando no meu cu. Fui jogar uma partida de FF com essa menina cereleta e olho o que ela falou na cara. Chega, menino. Tá ardendo. Eu chame a menina do entregador de iFood, porque vocês pediram muito pra mim jogar com ela de novo, né? É, mano. Mas toda vez que essa menina ligar a cara, eu me racho de ir, porque ela fala muita besteira. Ô, Helen, o entregador do iFood que tinha ido aí na tua casa aquele dia lá. Eu pedi um iFood. O entregador, gente, começou a apertar lá embaixo, sabe? A nele. Agora perguntou se podia ir no banheiro. Mas ele é muito gostoso, gente. É muito gatinho. Ai, um preto diferenciado, né, gente? Não vou nem falar pro pessoal o que aconteceu depois disso aí. Go, 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 go. O cara vai me atirar lá de baixo. Ai, meu Deus. Calma aí, moço. Calma aí. Deixa eu me reerguer aqui. Ah! Eu não sei se vocês perceberam, mas essa menina era muito botequinha, né? Então eu falei, ah, vamos jogar um gladiador. E eu tô aqui jogando, né? A porcaria de arma que o cara bota. O de aspaz aqui, ó. Olha, Helen, cuidado, tem cara aí na tua frente. Cadê? Vem. Ah, não vem, não. Ah, não. Gente, quase que eu morro. Fui jogar uma partida de FF de madrugada e essa menina tava fazendo GF na calma. Rapaziada, hoje eu não tinha entrado no meu Free Fire de madrugada, né? E a menina do entregador de iFood me chamou pra jogar uma partida. Mas eu sabia que coisa boa não ia dar, porque essa menina só fala besteira quando a gente vai jogar. Olha, Helen, tá acordada essa hora por quê, minha filha? Eu vim disfarçar aqui no jogo, né? Eu falei com minha mãe que eu ia jogar um pouquinho, mas mentira. Mentira! É só pra eu ficar acordada um pouquinho que meu primo tá vindo aqui. Vou nem falar o que seu primo vai fazer aí. Go, 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 go. Aí meu primo falou que era pra eu esperar minha mãe dormir. Que ele ia pular a janela. Que isso, filho? Tá pedoando aí os primos aqui, ó. Tem a Mark 10 aqui, pega aqui. Eu adoro pegar no macio, assim, ó. Ai! Ai, meu primo tá chegando. Gente, já coloca o fone aí que tem que colocar o fone nessa garota não, véi. Calma aí, se eu falto aí, eu mostrei. Ai, meu Deus. Não cai. Que ânfilo. Minha amor, não é meu cabelo não, que engasga. Fui jogar uma partida de FF com essa menina sereleta e olho as coisas que ela tava falando na cara. Ai, vai entrar. Entrou. Rapaziada, hoje eu vim jogar Free Fire com aquela menina lá do entregador da iFood, porque vocês tavam pedindo muito, né? É, ué. Mal começou a partida, ela já tinha caído numa cara horrível, né? Pra variar, e caiu em cima dos trecos lá, que ela gosta de cair em cima das coisas. Gente, olha onde eu caí, em cima do ferro. Eu adoro cair em cima do grosso, gente. Só que esse ferro aqui... Ai! Olha, mas vem cá, é aquele entregador do iFood lá. Mentinho, sabe moreninho? E ele tava com uma bermuda tactile. Tava marcando pra direita. Aí a gente foi lá pra peca e lutear, tá ligado? Mas tinha a cara lá e a gente acabou morrendo. Ai, que capão que eu levei na chota. Aí a gente veio jogar da partida, né? Porque, tipo assim, de madrugada ela fica contando várias histórias e eu fico rindo muito, velho. Aí foi passei a mão, né? E tava meio que duro, sabe, a ferramenta dele. Como é que é? Ai, eu vou morrer. Deixa pra cá que eu vou pegar o carro e eu tô de misto e eles não vão conseguir atirar, velho. Aí ele foi... Abriu. Ih, olha lá. Pensa que ele abriu, gente. O negócio foi lá dentro, assim, na garganta. Que isso? Não, gente. Fui jogar uma partida de FF com essa menina e do nada ela começou a fazer besteira na cal. Vou cagar. Rapaziada, eu já tava de boa aqui no meu Free Fire, tá ligado? Até que a menina lá do entregador me chamou pra jogar o modo cabeçudo aqui, sei lá. Como é que é? Uma coisa boa já sabia que não é dar, né? Porque quando eu jogo com essa garota ela só fala besteira, né? Vocês estão ligadas? Vocês sabem que eu sou safada, né? Então, quando eu li modo cabeçudo, logo entrei. Ai, gente. Eu não sei porquê, mas eu adoro cabeçudo. É, mas eu sei porquê, viu? E o pessoal que tá assistindo o vídeo também sabe. Vamos ver se esse cara tem cabeçudo? Ai, nem deu pra ver. Pra piorar a situação a menina tinha pedido um iFood, tá ligado? Vocês já estão ligados que quando o entregador chega dá ruim, né? Gente, hoje eu pedi uma pizzazinha de frango com catupilhinha. Com o que é? Com catupilhinha. Ai, é assim, é. Será que o cara vai me matar? Espera aí que o rapaz do entregador chegou. Já vou. Ué, desliga essa carro aí, pelo amor de Deus. De novo, não. De novo, meu irmão. Oi, obrigada, meu irmão. Ó, calma aí. Não sei, tá parecendo até começo de filme daquele aplicativo lá com o X. Ai, menino. Eu vou engasgar. Eu tô no jogo. Calma aí, gente. Menino, eu tô aí. Não, meu Deus. Meu Deus. Fui jogar uma partida de FF com a menina Serelep e tive que usar fone de tanta besteira que essa menina fala na cara. Não, moço. Calma aí, calma aí. Arroi. Rapaziada, eu já fui entrar no meu Free Fire e aquela menina que fala besteirinha me chamou pra jogar. Oi, Deus. Tudo bom? Eu já vim preparado pra ouvir besteira porque essa menina só sabe falar. Deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu comigo. Ih, rapaz, lá, velho. Tava eu lá com o cara do iFood, né? Lembra o que eu te falei? Todo mundo lembra, né? Tava gritando Mike, sirene de ambulância. O cara abaixou o short e caiu lá cantando no microfone dele. Como é que é? Ai, tem um moço lá, lá. Não, moço. Calma aí, calma aí. Vai lá embaixo que tu é jogador na cara, filha. Eu não posso. Fica de quarto que eu tô abertinha. Aí depois o entregador fez o que contigo? Aí do nada eu fui e abri a boca, tá? Aí teve uma hora que ele segurou assim no meu cabelo e eu tipo que me engasguei. E tem que engasguei. Ha, 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 ha.